E aí pessoal do canal tudo bem com vocês vídeo novo informação importante Assis o que é que você tem aí para trazer para gente de informação coisa boa pessoal sabe por que esse bichinho aqui o tal do fogão de indução ele é muito mais econômico para energia solar do que os fogões retro retro não de vidro cerâmico aqueles que tem uma resistência que fica aqui da cor de brasa vamos explicar não só explicar que no canal você não vai só saber econômico não aqui nós vamos mostrar o circuito por dentro como funciona um circuito de indução o porque ele é econômico mais econômico do que um fogão que usa resistência como aqueles vidros cerâmicos que fica ali laranjinha beleza já já você vai para bancada comigo para a gente ver esse circuito funcionando e a economia acontecendo e porque beleza a mulher já vai olha eu tô até com medo peguei o fogão peguei a panela de indução da mulher para ele fazer essa aula daqui a pouco na minha cabeça você que chegou aqui no canal está assistindo esse vídeo dá uma olhadinha aqui na nossa galeria de vídeo-aulas energia solar inversores controlador de carga aula de montagem muitos aqui canal com humor mas com muita informação e no final salve da galera com aquela regrinha que todo mundo já sabe né vamos lá para a bancada para aprender porque esse bichinho aqui na energia solar a gente consegue economizar muito mais por dentro entendendo o circuito a aulinha de energia solar junto com eletrônica elétrica gratuito aqui no canal beleza a peraí não posso esquecer não se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações quando o vídeo subir e aí participar lá do salve com a galera beleza vamos lá para a vamos lá pessoal vou tentar explicar para vocês de uma maneira simples sem me alongar muito o fogãozinho de indução como eu já disse é diferente daquele vitrocerâmico aquele que fica em brasa aqui bem laranja ali tem uma resistência igual um chuveiro elétrico ligou começa a esquentar fica aqui em brasa se você botar a mão aqui você torra sua mão e praticamente ele ali tem dois níveis ali médio e máximo e a resistência vai ficar em duas temperaturas e ali consumindo energia o tempo todo uma ligação direta resistência direto na energia que nem um chuveiro elétrico a única diferença que lá tá passando água no chuveiro e aqui ela tá em espiral e vai aquecer aquele vidro que é uma cerâmica um vidro especial que vai aguentar aquela alta temperatura você vai botar a panela aqui e o calor dessa região é tão grande que vai fazer a própria panela esquentar naquele tipo de fogão pode usar qualquer panela panela de ferro de alumínio de tudo porque ela não precisa que o material seja magnético para funcionar esse aqui é diferente pessoal esse aqui nós temos um circuito nós temos uma bobina que se chama indutor e essa bobina para ela induzir esse campo magnético ela precisa que a outra parte aqui do lado de fora seja metálica por isso que existem panelas apropriadas para o fogão de limão se você pegar panela de alumínio panelas que não tem a liga metálica que não um imã não consegue é colar nele vulgamente essa panela não vai esquentar porque o campo magnético induzido pela bobina que tem aqui nesse fogão não vai provocar o aquecimento dessa parte metálica por isso que você tem que fazer o teste nas panelas e ver se um imã cola se não colar ela não funciona no fogão de indução e aí vocês vão entender agora no circuito Zinho que eu vou montar porque a gente precisa do elemento metálico para funcionar e posteriormente você vai ver o porque ele economiza energia aí na no sistema de energia solar porque ele é muito mais econômico esse fogão de indução só para mostrar rapidinho para vocês se eu ligar esse fogão aqui é liguei vou ativar aqui a potência dele tá ligado ele não aquece ele não provoca qualquer queimadura na minha mão porque aqui só tem uma bobina mandando um campo magnético se ele não detectar qualquer material metálico aqui ele não aquece ele não manda esse campo metálico que vai fazer esse metal aquecer agora se eu colocar essa mão aqui com um anel com qualquer coisa metálica ia pegar fogo ia torrar ia queimar meu dedo não por causa do dedo mas por causa que o metal que tá no meu dedo ia aquecer que ia me queimar entendeu essa primeira parte agora vou dar um cortezinho aqui só para você ver já o circuito funcionando como é o circuito de indução e porque ele economia pessoal esse circuitinho aqui ele representa exatamente o circuito que está dentro deste fogão aqui é um geradorzinho oscilador que vai gerar um grande campo magnético através do indutor e o que é que é um indutor Tarsísio bem rapidinho para você é uma bobina a Tarsísio mas tem indutor que não é bobina tenha trouxe até aqui para não chegar já os muito sabido não porque tem do topo na bobina tenha tendo tô ferrite até um fio pode ser um indutor pode ser não ele é um indutor mas para não entrar muito na aula de eletrônica só para você nesse caso aqui os indutores que a gente utiliza que é utilizado aqui nos fogões de indução são esses indutores do tipo bobina aqui espiral que ele vai gerar esse campo magnético aqui vai pegar atenção vai oscilar vai fazer vibrar essa corrente vai passar por esse indutor por essa bobina que a mesma coisa e essa bobina vai induzir um campo magnético em algo metálico que no caso do fogão vai ser a panela com fundo metálico tem que colar o imã se não colar não induz e aí esse material induzido ele vai ser aquecido e ele sendo aquecido vai aquecer os alimentos e cozinhar aí os alimentos nesse fogão de indução a Tarsísio ainda não entendo o que é uma o que indução esse nome é estranho para mim veja só pessoal contato direto vamos imaginar aqui o fogão de resistência eu ligar aqui o positivo negativo não lado da resistência no outro a corrente alternada pronto você teve um contato aqui ó você ligou você provocou uma corrente tendo contato com o objeto na na indução não na indução é uma força que induz sem sem contato é a mesma coisa do amiguinho chegar a pô tá aqui fulano pule ali no buraco eu estou induzindo sem tocar sem empurrar induzindo o outro a fazer alguma coisa é a mesma coisa que essa bobina vai fazer ela vai ter um campo magnético que e sem tocar no outro objeto que seria um objeto metálico ela vai induzir o aquecimento desse material metálico é por isso que nesse tipo de fogão não sei se vocês já viram muita gente cozinha ou utiliza ele com um pedaço de papel toalha aqui com algumas coisas material para não sujar e não queima não faz nada porque porque essa corrente essa corrente induzida ela não é provocada aquecendo o vidro e o vidro aquecendo a panela ela vai ser vai aqui flutuar até chegar no metal e o metal que vai aquecer por isso que a gente nesse tipo de fogão é muito comum eu até tinha botado aqui para mostrar para vocês mas já perdi um papelzinho toalha que a gente sempre bota um papel toalha aqui bota uma panela e o papel não queima não acontece nada porque ele induz só a parte metálica a aquecer agora eu vou mostrar para vocês o que é que ocorre para poder a gente economizar energia no circuito de indução se fosse no circuito de resistência assim que eu ligasse como eu liguei a lâmpada eu já ia ter nosso consumo máximo ali e no circuito de indução é diferente tanto é que vocês vão ver agora no amperímetro esse circuito aqui eu tô alimentando com a fontezinha de 12 volts porque ele é 12 volts e aí a gente vai gerar aqui uma corrente olha e vamos lá chover aqui está a ser é uma corrente de ser agora sim peraí e deixa eu botar aqui chozerá está a ser corrente de ser vamos ver quantos amperes ó esse circuito sem nada aqui ele está consumindo dois amperes ele está oscilando e aqui consumindo dois amperes como ele não está induzindo nada ele não tá utilizando a corrente necessária para o maior aquecimento ou seja eu tô passando o dedo aqui não tem nada agora quando eu botar um material metálico aqui no meio da bobina indutora que no fogão seria representado por encostar a panela aqui vocês vão notar que essa corrente ela vai subindo a medida que eu for colocando a chave de fenda dentro do indutor e essa chave de fenda ela vai ficar em brasa daqui a pouco ela já tá saindo fumaça ela vai esquentar ao ponto de ficar incandescente deixa eu tentar aproximar mais para mostrar para vocês ela vai ficar aqui ela vai esquentar ou a corrente quanto subiu já quase 6 amperes e olha tá esquentando aí já tá ficando em brasa e olha veja isso é o circuito de indução ela só vai utilizar maior corrente quando tiver o objeto metálico e em contato aí próximo a essa bobina então ela tá induzindo essa corrente para esse objeto metálico a bicha tá já em brasa aqui e é porque no celular não dá para ver mas ela tá em brasa e a corrente ela praticamente dobra quando eu tirar aqui aí vou tirar vocês vão ver que vai cair a corrente aí já despencou para metade porque ela economiza porque se fosse um fogão de resistência aqueles vitrocerâmico deixa eu afastar porque o bicho tá pegando fogo só para vocês eu quanto aquecer vai se fosse um vitrocerâmico de resistência ou estaria no máximo estaria no mínimo de uma vez ó ó ó o aquecimento ó hein quando bota dentro do indutor não precisa encostar não viu pessoal é só chegar perto 6 amperes veja a quantidade tirei a corrente cai é a mesma coisa que acontece só que no fogão eles botam circuitos de proteção para poder desligar quando ele verifica que não tem a panela ele tá medindo ali a corrente tá baixa ele já desliga para não ficar nenhum consumo e aí nossa economia total aí no sistema off-grid no sistema de energia solar veja tá em brasa pronto aqui você conheceu como funciona um circuito aí de um fogão de indução e porque ele é muito mais econômico tirou a panela já economizou energia muito melhor do que os de resistência não deixa desperdiçar energia e no nosso sistema de energia solar nosso sistema off-grid se a intenção da gente economizar então a gente tem que usar os dispositivos que trazem mais economia para gente valeu pessoal espero que tenha dado aí para entender direitinho o que é um sistema de indução de aquecimento por indução é o momento que aqueles que chegaram de jeito e acelera acelera rapaz chegaram junto tacar o like taca 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 o like viu não esquece não chegaram os três primeiros disseram tá sim eu quero o meu salve garantir o salve aqui agora com a galera o momento que é muito mais amado hoje hoje tá especial vou largar a panela antes que a mulher venha e taca a panela na minha cabeça o maravilha hoje tá especial tinha a tutinha que apareceu até no sal o bicho que não usou mas nós vamos só porque tá especial oi primeiro chegou aí rasgando que nem fogo no meio da mata Cleberson de caruaru pernambuco chegou hoje e garante disse o primeiro amigo tem que empilho meu salve para o salve para o salve para as princesas Sofia e pérola de Manaus no Amazonas são as joias do amigo Renan Germano agora um salve também para o amigo Manoel Correia oi 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 de Estugarda Alemanha menino tamo chegando é longe e tá groto o negócio tá indo um salve para o amigo Manoel Correia de Estugarda na Alemanha um salve para o amigo Pedro Batista de São José dos Pinhais no Paraná um salve também para o amigo Renato Paulinho e Alfredo Vasconcelos em Minas Gerais grande abraço e um salve para o amigo Gilberto de Lira em Minas Gerais salve para o amigo Gilberto e hoje uma exceção para o amigo retardatário chegou aí nos três vídeos quase pedindo um salve e por isso ele vai entrar hoje aqui é o nosso amigo Helio Glauber Gonçalves de Souza na Paraíba chegou três vezes retardatário mas garantei o salve você pode ter uma surpresinha agora no final beleza grande abraço pessoal valeu valeu até o próximo vídeo viu quem chegar primeiro mês vocês primeiro sai no salve com a galera do próximo valeu tinha que corrigir o nome da primeira princesa é Safira Safira e Pérola eu errei disse Sofia um abraço valeu as pérolas as princesas a joia do amigo Renan Safira e Pérola valeu valeu